Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Gavarini, sejam bem-vindos ao canal Nossa Vida Sem Frescuras. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, gente, o sufoco que a gente passou nessa tempestade que teve antes de ontem aqui no Rio, tá? Eu acho que não foi só no Rio, foi a nível nacional, porque vários outros estados também foram atingidos. E assim, gente, a gente não teve nem prejuízo comparado ao que aconteceu aí Brasil afora, tá? A gente tá terminando a fachada da casa, né? E a gente não consegue terminar por causa do tempo, tá sempre ruim, sempre chovendo, e aí o pedreiro vai, falta três dias porque não para de chover, e aí quando vem, vem um dia e trabalha na pressão porque começa a ficar nublado, amanhece sol, e aí começa a ficar nublado e ameaça chover e acaba no final da tarde ou então à noite chovendo mesmo. Então assim, hoje eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui, a gente ficou louca, não deu para filmar durante o temporal, porque as prateleiras que a gente fez aqui fora da estufa, eu tive que tirar todas as plantinhas que ficavam na fileira externa, assim, porque caía cachoeira, gente. Aí as plantas, elas soltaram e ficaram boiando assim na água. Então eu corri durante o temporal para poder tirar todo mundo que estava sendo atingido pela chuva, entendeu? Porque a enxurrada no telhado era tão grande, o fluxo de água era tão grande que caía cachoeira, assim, dentro dos potinhos. Não eram só respingos, sabe? Porque não chove nas prateleiras daqui de fora, mas ontem choveu. Então foi assim, um desespero. As galerias daqui da rua não comportaram o fluxo de água. O bueiro que o Severo fez na calçada, né? Que preparou todo e que já estava tudo direitinho, levantou. E aí a água daqui de casa dos ralos, ela não conseguia escoar a água daqui do quintal. Gente, entrou água na estufa, sabe? A sorte é que a lona ficou perfeita, mesmo com a ventania, tá? Não foi atingida e então a cobertura ficou intacta, sabe? E aí não aconteceu nada pior com as plantinhas daqui do horto, tá? Eu tenho uma pink butterfly ali fora que foi despetalada, assim, ela foi descabelada, gente, na ventania. Soltaram todos os filhotinhos, assim, todas as mudinhas que estavam presas nas folhinhas delas, sabe? Eu vou mostrar pra vocês. Alguns vasinhos pequenos aqui, poteões e de calanchões, de palmeirinhas areca, eles voaram. E aí, porque o substrato da gente é bem leve, né? Eles voaram e acabaram caindo em cima de outras suculentas. Esse foi o único prejuízo que a gente teve, assim. Caiu um vasinho de areca em cima da minha afterglow, quebrou uma folhinha dela, sabe? Mas as outras suculentas eu não percebi nenhum dano ainda não, passando o olho, assim, rapidamente, sabe? Hoje são 18 de novembro de 2020, eu vou fazer um tour no quintal. Tá chovendo, mas eu vou fazer um tour no quintal pra poder mostrar pra vocês. Quando a chuva começou, a gente tava dando banho na mel. Foi uma correria danada, a gente largou o shampoo, largou os sabonetes dela todos aqui. Eu peguei e forrei as toalhas das cachorras aqui pra tentar conter um pouco a água. Mas, assim, a estufa foi preparada pra que a gente entre com a mangueira aqui, use o pulverizador e molhe toda essa área das plantas sem causar dano nenhum. Ela já foi construída própria pra isso. A gente já sabia que a gente ia sempre molhar, sujar, né? O problema foi que o fluxo de água não deixava o ralo escoar a água de dentro do quintal. Então, assim, ficou por uns 5 a 10 minutos, mais ou menos, uns 5 centímetros de água, assim, porque no meio fio da rua parecia um rio, assim, correndo água, sabe? A mamãe gravou a calçada, o que aconteceu com a calçada. O único dano que a gente teve foi mesmo no pedacinho onde fica o bueiro que levantou, tá? A gente correu, cobriu tudo. Por isso que não deu pra filmar durante o temporal. Mas ela filmou tudo no dia seguinte de manhã, assim, pra poder mostrar pra vocês. E hoje eu vou mostrar pra vocês os danos que a gente sofreu, que graças a Deus foram pouquíssimos, assim. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês gostem demais desse vídeo. Mas antes de terminar, eu queria pedir pra quem gostar do vídeo, dá um likezinho lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e clica no sininho pra ficar por dentro das novidades e receber todas as notificações. A gente tá postando, voltando, né, a postar vídeo sobre plantinhas, sempre duas vezes na semana, às quartas e domingos, às 2 horas da tarde. E sobre temas variados, às sextas-feiras, às 2 horas da tarde também. Tá bom? Eu peço mil perdões, porque a gente tá atrasada com os vídeos. Eu tô cheio de material aqui pra poder postar pra vocês e não tava tendo tempo por causa da inauguração do hortinho. Hoje a gente tirou o dia pra poder fazer a limpeza do quintal e reorganizar as plantas pra poder reabrir o hortinho depois do temporal. Mas a gente vai voltar ao fluxo normal de postagem de vídeos pra vocês aqui no canal. Tá bom? É isso, gente. Vamos lá. Vamos aos prejuízos que a gente teve, que graças a Deus foram pouquíssimos. Aqui são as toalhas das cachorras que a gente acabou largando aqui. A mamãe correu, foi pra máquina de costura e aí ela costurou esse sombrite, gente, pra proteger as plantas da próxima enxurrada. Tá vendo? Olha aqui. Aí não vai mais cair tanta água na primeira fileira que fica aqui, olha. Nessa beirinha, tá vendo? Da prateleira. Olha lá. Como ali tem calha, fica mais ameno. Mas mostra aqui. É. O lado de cá não tem calha. A gente vai colocar. Depois de ontem a gente vai colocar a calha aqui. Porque caía muita água em cima dos potes. É. Uma chaviana ficou boiando. Ela. Aqui. Esses calanchões aqui. Aqui em cima tinha uns. É. Umas palmeirinhas areca. Uns vasinhos de palmeira areca. Caiu em cima da minha afterglow. Olha, gente. Quebrou essa folhinha dela. Ela tava tão linda. Tá vendo? Mas graças a Deus não causou mais prejuízo nenhum. Eu trouxe todas as plantas da prateleira pra cá. Tá vendo? Aqui, olha. As minhas plantas, elas não tomam chuva, mas elas pegam todo esse respingo. Tá vendo? Eu fico com medo de deixar elas pegarem chuva, porque às vezes a chuva vem muito forte e acaba prejudicando mais do que ajudando. Tá vendo? Então, essas plantas da primeira fileira, assim, olha, dali, daquela bobina. Tá vendo? Daquelas duas bobinas ali. Elas pegam todo esse respingo de chuva. Elas adoram. Tá? A minha afterglow tá linda. Aquela perla ali. O castelo de fadas. Tá vendo? Eles pegam todo esse respingo de chuva e adoram, olha. Aqui a colher de cobre. Aqui a pumila e a glauca. Tá vendo? Essas plantinhas da primeira fileira aqui, desses primeiros vasos, pegam todo esse respingo. Mas, Deus do céu, se eu tivesse um jardim todo ao ar livre, como eu estaria antes de ontem, pra poder tirar todo mundo no temporal, que começou assim, de repente, de repente. E a ventania? E a ventania começou ventando, gente, voando os potinhos de palmeira areca, aqueles calanchões ali. A maioria caíram, tá vendo? Ali na bobina lilás. Caíram em cima das outras plantas aqui. A sorte é que não quebrou, né? Ninguém, olha. Não. O quintal eu acabei de limpar. Agora eu vou limpar a estufa. É, agora a gente vai faxinar a estufa. A mamãe tá terminando de lavar o quintal. Olha que coisa linda. A haste dessa pumila. Essa é uma Blue Sky. Olha, ela tá com 11 filhotes no caule. Aqui essa Angel, também com haste, tá vendo? A maioria das minhas Glaucas tá saindo haste floral também, olha. Olha. Que coisa linda. Cada uma com umas duas, três hastes, assim. Muito lindo. Olha essa Green Light. Cinco hastes e um filhotão ali, olha. Que muda grande. Eu já tenho que te retirar aquela muda ali. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês agora. Mamãe já lavou essa parte toda do quintal aqui, que tava aqui. Deus me livre. Olha a minha Pink, gente. Olha o que sobrou. De mudinhas nas folhinhas da Pink. Olha ali. Isso foi porque eu catei, olha. Que foi caindo na prateleira. Tá vendo? Um monte de mudinhas, olha. Aqui na beirinha aqui do vaso também. Despetalou minha Pink toda, olha. Ela ficou descabelada. Aí eu quase enfartei, porque eu tinha aqui mais algumas plantinhas. Um outro calanchoe, duas patas de urso e uma croma. Eu falei, mãe, cadê minhas plantinhas que estavam na prateleira pequena? O vento levou, mamãe? Não, eu tirei. Eu tirei antes. Porque, meu Deus do céu, aqui, olha. Respinga nas orostaxias, tá vendo? Tudo sujo, gente. Tudo sujo. Agora a gente vai cuidar de todas elas. Vamos arrumar a estufa. Graças a Deus, a gente não teve prejuízo nenhum, nenhum. Entendeu? Foi um desespero. Um desespero total. Porque o pedreiro tava aqui fazendo a calçada. De repente a mamãe parou tudo que ela tava fazendo pra poder cortar uma lona gigante que a gente tinha aqui. Que cobria toda essa área aqui. Sabe? Aí a mamãe foi cortar a lona pra poder botar porque o cimento da calçada tava molhado ainda. Mas graças a Deus, no dia seguinte, quando a gente tirou a lona, tá aqui. A mamãe vai mostrar pra vocês o pedreiro retirando a lona. Só causou algum dano aonde a telha pingava, né? Onde goteja a telha lá do acabamento do telhado na parte da calçada. Entendeu? Aqui nenhum vazinho tombou, nem nada. Tá vendo? É isso, gente. Agora eu vou mostrar. Vou deixar o vídeo correr pra poder mostrar pra vocês o dia seguinte. A mamãe fez a filmagem do dia seguinte à tempestade. Então vamos lá. Gente, ontem foi assim um susto. Começou a chover na hora que estava terminando a calçada. Foi assim uma loucura, sabe? Entrou água na estufa, mas graças a Deus não prejudicou nada. E a cobertura dela está perfeita. Eu vou mostrar pra vocês a calçada que tivemos que ir correndo colocar plástico pra não estragar. Mas agora de manhã, eu olhei assim, parece que está tudo direitinho. Está tudo coberto, ninguém mexeu, está tudo direitinho. Só que começou agora a ventar, sabe? Começou agora a ventar. Mas parece que está abrindo um solzinho. Ó, um solzinho abrindo. Eu acho que vai ficar tudo direitinho. Esperar o pedreiro chegar pra ele olhar debaixo do todo pra ver se não afetou nada. Olha, gente, ontem, segunda-feira, dia 16, caiu um temporal aqui, que a gente ficou assim loucas. A rua ficou muito cheia, então não comportou o ralo, entrou água aqui na estufa. Mas graças a Deus, não prejudicou nada, não estragou as plantinhas, a cobertura continuou intacta, perfeita, não prejudicou nada. Mas tivemos que pegar umas plantinhas aqui, ó, e colocar pra cá, porque estava assim enxurrada, enxurrada, um aguaceiro. Aqui, ó, as daqui começou a cair água em cima delas, aí tiramos correndo. E ontem também estava sendo feita a calçada, como eu comecei a filmar pra vocês. Então foi assim, não deu nem pra me filmar o temporal, porque eu tive que correr pra cortar um toldo grande que eu tinha, pra colocar na calçada, porque ele tinha acabado de fazer a calçada, o pedreiro, e caiu o temporal. Mas choveu muito, choveu, ventou pra caramba. Mas graças a Deus, eu acho que não prejudicou a calçada, não. Ele vindo agora pra tirar o toldo, a gente vai ver. Esse pedaço aqui foi o que fez por último, ficou um pouco prejudicado. Aqui, colocamos o toldo, recortei o toldo, colocamos ele na calçada toda. É, parece que não tá ruim, não. Vou deixar o pedreiro chegar pra gente ver direitinho. Aqui, quando a chuva começou a parar, ele deu uma mexida. Que ficou meio prejudicado esse lado aqui. Foi o último a ser feito. Aqui, ó, escorrendo tudo. Nossa, gente, foi uma loucura. E agora tá começando uma ventania. Vamos ver como vai ficar. É, só estragou mesmo onde o bueiro levantou. É, é, é. Que bom, né? É, só mesmo onde o bueiro levantou. E hoje tá dando uma hora da tarde chuva. Porque aqui o sol quente já deu, é o que a Dani falou. O sol quente já deu a humilizada. É o que eu falei pra Dani, onde respinga da telha. Onde respinga da telha que ficou as marquinhas, ó. Só onde respinga da telha. E lá eu acho que nem deve ter, porque aqui você já tinha feito, é, foi o que fez primeiro. Ah lá, é isso. É, graças a Deus não estragou muito não. Só mais uns detalhezinhos. Tchau, tchau.